Ai, que saudade que eu tô Chama no piseiro, é o zagromói, é o reto Feita-feira, meia-noite, parei na conveniência Baldinho de zela, varreirinho de mesa Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar a boca Que não era dela Em dez, vinte ou trinta sentada Da bandida mais safada Vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara As fotos que cê me mandava Cê me nua, cê me nua Cê me nua Ai, que saudade que eu tô Daquele lobo O cheiro do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor no banco da Maroc Mola, desce, mola, sobe Mola, desce, mola, sobe Ai, que saudade que eu tô Daquele lobo O cheiro do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor no banco da Maroc Mola, desce, mola, sobe Já tô há três dias virado Bebi um ingratado Só pra ver se embriagado Eu esqueço a desgramada Só desse carro Eu já fumei um arco Porém tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dose de alambique Cê me nua Me tá na caiana pura Me tá corajar e eu ligo Ligo E na cara de pau mesmo Peço uma foto Cê me nua Cê me nua Cê me nua Peço uma foto Cê me nua Cê me nua Cê me nua Saudade que maltrata Como é que a paga da minha mente Essa marvada Tô vivendo na marcaça Igual com vira lata Tô só ponta bagaça É só Deus na minha casa Vituação de data Tô dormindo na calça Tô no banco da praça Me entenda seu forte Ela me deixou na pior Não sou um desempênte Vagabundo nem nada Só um cara carente Mas eu tô amando só Tô Ai, tô Ai, tô Saudade que eu Daquele rosto O cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Maroc Mola, desce Mola Ai, que saudade que eu tô Daquele rosto O cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Maroc Mola, desce Mola sobe Camisinha de sabor No banco da Maroc Que mola Desce Mola Sobe E camisinha de sabão no banco da Amarok Mola, desce, morra, sobe